Nós temos um ano para 2015 com Capricórnio, com mudanças já que estão acontecendo e algumas mudanças bem drásticas. Para todo capricorniano, uma mudança é um pouco difícil de ser acontecida, então acontece em passos lentos. Mas essas mudanças já estão acontecendo principalmente no âmbito familiar e amoroso. Principalmente agora em 2015, isso vai se dar com muito mais destaque. Então o conselho que eu dou para os capricornianos é tentarem ser mais flexíveis consigo mesmo, não serem tão repreensivos e se acolherem um pouco mais. Deixarem de ter tanto ressentimentos e algumas mágoas com seus pares e com as suas famílias e consigo mesmo. E apagarem o passado totalmente e deixarem o passado para trás.